O desabamento gerou grande repercussão e também prejuízos aos alunos e aos cofres do governo federal. E a história acabou indo parar na justiça. Agora, a justiça autorizou a retirada desse material antes do fim do processo. O trabalho de desmontagem do que restou está sendo feito por detentos do presídio. A construção dessa quadra poliesportiva do IFNMG foi iniciada no começo de 2010. Meses após a obra, depois de um vendaval durante a noite, ela acabou vindo abaixo. Na época, as cenas da destruição chamaram a atenção da população e até mesmo da imprensa estadual, que registrou o fato. Uma perícia foi realizada e apontou as causas do desabamento. O laudo constatou que foi um problema de execução. A empresa terceirizou esse serviço para a montagem da cobertura e a colocação de parafusos lá, que foi detectado, que foi colocado de forma incorreta. E o vento, que não justificava, apesar de ter causado alguns danos na cidade, mas esse vento não era suficiente para poder arrancar esse parafuso. Infelizmente, foi arrancado o parafuso em dois pilares e aí a armação não suportou e a quadra cedeu. Não tem nada a ver com o município. Na realidade, essa obra, como na época nós iniciamos aqui, tudo era coordenado pelo então Cefete de Januária, que ainda não era nem instituto. Uma quadra orçada em mais de R$ 200 mil, R$ 170 mil aproximadamente, foram pagos à Elk Construtora, responsável pela obra, que não quis se responsabilizar pelos prejuízos. Resultado, o caso teve que ir para a justiça há dois anos. Enquanto o processo tramitava, o Instituto teve que manter esta poluição visual, a prova do crime. No entanto, essa empresa abriu falência e aí isso ocorreu na justiça, até que nós conseguimos finalmente fechar o processo para que a gente pudesse fazer o desfazimento desses escombros. Então, a demora em retirar, porque nós não tínhamos autorização judicial para fazer isso. E agora, o que fazer com o material retirado da quadra? Os escombros. O Instituto decidiu fazer a doação. Verificamos que, da impossibilidade de reaproveitamento desse material, que ficaria mais caro para a instituição, então foi liberado e a gente fez uma doação para o presídio, para que eles pudessem estar aproveitando esse material. E são os detentos que fazem a desmontagem do que sobrou da estrutura, sob a guarda de agentes penitenciários. Já para a reconstrução da quadra, ainda não há nada certo, definido. Continua sendo acionada para o ressarcimento financeiro que houve com relação a isso. Mas, paralelamente a isso, nós não podemos aguardar também pela empresa que ela faça isso. A gente está correndo atrás agora para ir buscando um projeto, tentando agora viabilizar um ginásio poliesportivo. E a gente, tendo esse projeto em mãos, a gente vai buscar o recurso junto à Brasília para que possamos facilitar aos nossos alunos o acesso ao esporte.